Galera, hoje a gente vai fazer o maior unboxing de todos os tempos. Olha só o que acabou de chegar aqui em casa. É um Galactus, tamanho e família. É o Galactus do Marvel Zombies. Deixa eu tirar ele aqui da caixa para vocês darem uma olhada no tamanho da criança. Ford Gaming Box. O seu próximo jogo está aqui. O braço zumbi. O braço normal. A cabeça normal. A cabeça normal. A cabeça zumbi. Uma caixinha da expansão do Galactus. Deixa eu tirar esse plástico daqui. Então aqui na caixa vem todas as cartas do Galactus e vem o surfista prateado, a versão herói e a versão zumbi dele, todas as suas cartas. Vamos abrir essa daqui já para a gente dar uma olhada no que tem aqui. Dá para a gente dar uma olhada no canal. O galáxio devorador. E vem o manual. E vem o manual. As regras do Galactus. E vem as missões do Galactus. A missão do modo zumbi. E as missões do modo herói. A ficha de referência do Galactus. Aqui ele, pra você jogar contra ele no modo zumbi. Aqui pra você jogar contra ele no modo herói. As cartas do surfista prateado. Esse é o surfista herói. E esse é o surfista herói zumbi. Alguns tokens. Cartas. Cartas. Cartas de ação do surfista prateado. Cartas do surfista prateado quando você for jogar no modo zumbi. Cartas de poder cósmico do Galactus. Cartas de ação do Galactus. Cartas do plano mestre do Galactus. Cartas de ação do surfista prateado. Cartas de ação do surfista prateado zumbi. Aqui o surfista prateado zumbi quando você for jogar no modo herói. Com os heróis sobreviventes. Cartas de ação do Galactus. Cartas de ação do Galactus. Cartas de ação do Galactus Quand você estiver jogando com os heróis vivos. Cartas de ação dos filmes. Cartas de ação do Galactus. A miniatura do surfiço prateado, essa vai ser fácil de pintar, e a miniatura do surfiço prateado zumbi. Beleza, então essa é a caixa do Galactus, que vem junto com a sua miniatura, que de mini não tem nada. Agora vamos tirar o Galactus da caixa. Esse é o Galactus. Deixa eu pôr aqui a cabeça dele. Deixa eu pôr aqui. É isso aí galera, essa é definitivamente a maior miniatura que eu já tive. Depois eu vou limpar aqui a mesa, eu tava pintando umas minis, a última que eu pintei. Depois eu vou limpar aqui a mesa e eu coloco o Galactus aqui, pra ficar mais fácil pra gente dar uma olhada melhor nele. E depois eu mostro as minis do Marvel United que eu tava pintando. Beleza. Olha a diferença de tamanho aqui. Esse Galactus é gigante. É isso aí. 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 Board Game Inbox, o seu próximo jogo está aqui.